Diego é gerente de uma fazenda de quase 3 mil hectares no interior de Goiás. E neste ano eles tiveram motivos para comemorar. A safra da soja foi excepcional. A primeira safra de verão foi muito boa. Não faltou chuva, questões climáticas, foi tudo certo, então a gente produziu o esperado. Entre 60 e 62 sacos de produtividade média geral. Então foi uma safra muito boa. O otimismo se estendeu por todo o Brasil. No primeiro trimestre deste ano, a agropecuária cresceu 5,7%. A soja foi a grande estrela. A soja teve um crescimento de 11 milhões de toneladas de produção em relação à safra passada. Chegamos a um recorde novamente com 135 milhões de toneladas produzidas. O bom momento vivido pelo agro, mais uma vez, alavancou toda a economia brasileira. O crescimento do PIB nacional no primeiro trimestre foi de 1,2%. Com isso, a economia do país retomou os patamares de antes da pandemia. Foi o terceiro trimestre seguido de crescimento depois do tombo no primeiro semestre do ano passado, causado pela pandemia. Os outros segmentos da economia também cresceram, mas com números mais modestos. A indústria aumentou 0,7% e o setor de serviços 0,4%. Para os próximos trimestres, o agro não deve apresentar resultados tão positivos. O motivo? A seca prolongada que atinge boa parte do país, incluindo Goiás. Teremos graves perdas de produção tanto no milho quanto no sorgo, que são importantes culturas que afetam o resultado do PIB, especialmente no segundo e no terceiro trimestre do ano. Hoje, praticamente, a gente está com 56 dias sem chuva já. Então, já foi ter um comprometimento aí dos 40%.